A Cidade Criudinha, um tom menos valente Mas bem na alma era dragão-touro, portista, cem por cento E tu agora que chegaste, vindo de longe, vindo de fora Que festa é esta? Perguntaste qual é o santo que reina esta hora É só um pouco mais de azul, é só um pouco de euforia É só um pouco mais de azul, porque amanhã é outro dia É só um pouco mais de azul, é só um pouco de euforia É só um pouco mais de azul, porque amanhã é outro dia Que dia? Que dia? E é preciso começar de novo Há muito quem beba do fim, como em pratos de marquinhos A gente primeiro toma, reba e passa a festa no fim E vai trabalhar sanguíno, como se nada fosse E até segunda-feira tem um sabor agridoce E tu agora que chegaste, vindo de longe, vindo de fora Que festa é esta? Perguntaste qual é o santo que reina esta hora É só um pouco mais de azul, é só um pouco de euforia É só um pouco mais de azul, porque amanhã é outro dia É só um pouco mais de azul, é só um pouco de euforia É só um pouco mais de azul, porque amanhã é outro dia É só um pouco mais de azul, é só um pouco de euforia É só um pouco mais de azul, porque amanhã é outro dia É só um pouco mais de azul, é só um pouco de euforia É só um pouco mais de azul, porque amanhã é outro dia É só um pouco mais de azul, é só um pouco de euforia É só um pouco mais de azul, é só um pouco mais de azul, é só um pouco mais de azul Obrigado.